Olá pessoal, tudo bem? Empresados, hoje a gente vai estar tentando a nossa última aula do semestre e a gente vai conversar sobre três ordens que apresentam importância, principalmente do aspecto agrícola e também de aspecto ambiental, ok? Então a gente vai conversar sobre as ordens neuróptera, dermáptera e odonata. Com relação a essas ordens, a ordem neuróptera e dermáptera, elas apresentam importância porque são predadores de pragas de diversas culturas. Já no caso dos odonatas, eles não têm uma relevância tão acentuada do ponto de vista agrícola, mas são importantes insetos como quando a gente avalia uma situação de bioindicadores de qualidade de água, por exemplo. Então a gente vai discutir rapidamente sobre cada um destes grupos. Então vamos lá. Pessoal, vamos começar pela ordem odonata. Então as nossas conhecidas libélulas, ok? Essa ordem aqui, ela reúne indivíduos conhecidos por libélulas e nós temos dentro dessa ordem insetos com tamanho muito variado, desde indivíduos extremamente pequenos, com cerca de 20 milímetros, até indivíduos extremamente grandes, ok? Com relação à morfologia, a cabeça dos odonatas, dos adultos, ela é grande, livre e muito móvel. Como são insetos, são predadores e voam a velocidades muito altas, a literatura comenta que esses indivíduos podem atingir espécies que atingem até 80 km por hora, eles apresentam óleos compostos bem desenvolvidos, que eles ocupam grande parte da cabeça dos odonatas. Além disso, esses indivíduos apresentam três ocelos localizados no vértice da cabeça, tranquilo? Com relação às antenas, observem como elas são curtas, elas são antenas cetáceas. Normalmente não ultrapassam sete antenômeros, tranquilo? E apresentam aparelho bucal do tipo mastigador. Com relação ao tórax, percebam uma coisa, pessoal, eles possuem um protórax livre, pequeno. E nós temos uma outra situação de meso e metatórax, mas desenvolvidos e também fundidos. Nós temos aqui três pares de pernas, todos eles ambulatoriais. E com relação às asas, eles têm asas do tipo membranosa. Essas asas, elas são longas e estreitas. E percebam que elas apresentam uma diversidade de cores bem característica entre as diferentes espécies. São asas bem desenvolvidas. Eu já falei, antes do momento, que esses insetos podem chegar até 80 km por hora. E, além disso, essa coloração é mais vistosa nos machos. Isso porque, por exemplo, a ornamentação de asa é um dos fatores que determina o sucesso de um macho no encontro da sua parceira para a realização da cópula. Com relação ao abdômen. Então, olha só. O abdômen apresenta dez urômeros. E aqui, na extremidade final, nós temos um par de cérculos, aqui no último segmento. E no caso dos machos, nós temos uma particularidade bem interessante. Nós temos um canal ejaculador localizado no final do abdômen, mas o aparelho copulador está localizado aqui no início do abdômen. Então, o que acontece? Aqui, mais ou menos, no nono urômero, nós temos o canal ejaculador. Então, tem a liberação do sêmen, dos espermatozoides. E o macho, ele tem que transferir esse sêmen aqui para o aparelho copulador. Localizado aqui no segundo e terceiro urômero. Isso deve acontecer antes da cópula. Aí, o que vai acontecer? O macho, ele vai com aqueles apêndices, aqueles cercos abdominais, ele vai segurar a fêmea durante a cópula. E o sêmen, que é produzido aqui no nono urômero, no canal ejaculador, ele já vai estar impregnado aqui no canal copulador. Aí, durante a cópula, a fêmea, ela curva o abdômen, ok? De tal modo que o seu órgão genital encontre o aparelho copulador do macho, ocorrendo a transferência direta do sêmen do macho para a fêmea. Por isso que esses indivíduos adquirem essa conformação. Tranquilo? Muito bem. Uma vez que a fêmea está fecundada, ela vai realizar suas posturas em um ambiente aquático. Normalmente, é comum que o macho guarde a fêmea, porque existe em odonata a competição espermática, que a gente teve uma aula sobre isso. E o que vai acontecer? Após a eclosão dos ovos, nós vamos ter os imaturos. No caso dos odonatas, por exemplo, nós chamamos esses imaturos de naiades. A gente veio conversando, falando muito sobre larvas e ninfas. E no caso, por exemplo, de imaturos de odonatas, nós chamamos de naiades. Esses indivíduos vivem em um ambiente aquático. Então, as trocas gasosas em um nível mais baixo podem ocorrer através da pele, trocas cutâneas. Mas, principalmente, as naiades têm um sistema traqueal fechado. Lembram disso, pessoal? E a troca de gases ocorre aqui, pelas branquias traqueais retais. Então, são indivíduos aquáticos. Assim como os adultos, esses indivíduos também são predadores. Eu vou postar esse vídeo para vocês lá no YouTube. Perdão, no Moodle. Então, o que acontece? As naiades apresentam um aparelho bucal mastigador com peças bucais móveis. E elas funcionam, literalmente, como se fosse uma pinça. Quando elas destendem essa peça bucal na captura da presa. Lembrando que essa peça bucal destendida, ela pode atingir até um terço do tamanho da naiade. E elas possuem espinhos na sua extremidade para capturar a presa. Então, tanto o adulto quanto a naiade, a forma imatura, ambos são predadores. Após completar a sua fase juvenil, esse inseto, essa naiade, ela vai sair da água, vai se dirigir a um substrato, vai se fixar nesse substrato. E ela vai realizar sua última equidize, onde nós teremos a emergência do adulto. Tá? Com relação à importância, pessoal, esses indivíduos são bioindicadores de qualidade de água. Então, por isso, nós já temos algumas espécies ameaçadas de extinção. Além disso, existem em alguns países da Ásia, estudos com odonatas, visualizando o controle biológico de larvas de mosquitos, transmissores de doenças para humanos. Com relação aos grupos dentro de odonata, nós temos duas subordens, subordem anisóptera e subordem zigóptera. Como eu separo uma da outra? Então, olha só. No caso da subordem anisóptera, as asas anteriores e posteriores, elas diferem tanto na forma, percebam como são diferentes, como também na nervação. Além disso, as asas posteriores, elas são mais largas na base do que as asas anteriores. Então, as asas são diferentes na forma e na nervação, sendo que na subordem zigóptera, a base das asas posteriores é bem mais larga que das anteriores. E no caso da subordem zigóptera, tanto as asas anteriores quanto posteriores, elas são semelhantes, tanto na forma, quanto na nervação e na largura da base. Bem fácil de diferenciar essas duas subordens dentro do teodonato. Tranquilo? Uma segunda ordem que eu queria conversar com vocês está associada aos dermapteras. Então, olha só. Os dermapteras são prognatas, ok? Tem aparelho bucal do tipo mastigador, antenas filiformes, óleos compostos, óleos compostos, porém, nós não temos os celos dentro desta ordem. Com relação ao tórax, perceba o que nós temos aqui, protórax livre, pernas do tipo ambulatorial. Primeiro par de asas em élitro, ele é extremamente rígido. E o segundo par de asas do tipo membranoso. Mas percebam uma coisa, pessoal, a asa membranosa, o segundo par de asas, é bem mais desenvolvido do que o primeiro par de asas, tá? Então, olha que interessante. Os dermapteras, eles fazem um dobramento de asa que nós chamamos de enleque, para elas conseguirem caber aqui dentro desse, abrigadas, serem protegidas por esse élitro. Então, há um dobramento, nós temos pontos de dobramento, dois pontos de dobramento na asa, fazendo com que ela seja dobrada de forma de leque e que seja protegida por esses élitros. Tranquilo? Pessoal, com relação ao abdômen, bem tranquilo. Nós temos 11 segmentos e no final do abdômen nós temos dois apêndices, né? Os apêndices são dois cercos que são semelhantes a pinças. Por isso que esses indivíduos recebem o nome de tesourinhas, tá? E aqui tem uma particularidade bem interessante. Olha só. Esses cercos, eles podem ser dentados, podem ser curvados, ou podem ser mais retos, mais curtos e sem dentes. Então, percebam que acontece, pode ocorrer um dimorfismo sexual entre machos e fêmeas, onde em machos nós temos cercos mais elaborados, são maiores, curvados, presença de dentes, né? Enquanto nas fêmeas, isso não ocorre. Eles são mais curtos, mais retos e sem a presença de dentes. E esses cercos têm algumas funções, tá? Então, eles podem auxiliar os insetos durante a cópula, podem auxiliar os insetos no dobramento do segundo par de asas, para ele ficar abrigado, ficar aqui protegido pelos hélitros. E também tem a função de defesa. Mas lembra, senhores, que dermáptoras são inofensivos para nós. Então, não precisam ter medo desse grupo. Uma vez realizada a cópula, a fêmea pode realizar as posturas, tá? Então, as fêmeas, elas são muito protetoras. E elas colocam, normalmente, os ovos no solo, em algum abrigo, tá? Num local mais escondido e com uma umidade que possibilita o não ressecamento desses ovos, ok? Então, a fêmea tem um instinto de proteção bem desenvolvido e ela vai cuidar bem desses ovos. Então, o que vai acontecer? Desses ovos vão emergir ninfas. Então, tipo de desenvolvimento M-metábulo. E essas ninfas vão passar por diferentes estágios de desenvolvimento até atingirem a fase adulta, ok? Pessoal, do ponto de vista agrícola, esses indivíduos representam um papel bem importante. Apesar dos dermáptoras apresentarem um hábito alimentar bem diversificado, pois pode se alimentar de flores, pólen, polpa de fruta, podem inclusive exercer o canibalismo, eles atuam no controle biológico como predadores de uma espécie bem importante na cultura do milho. Então, nós temos aqui uma larva de uma mariposa chamada Spodoptera frugiperda, lagarta do cartucho do milho, e ela é uma praga muito voraz na cultura. E os dermáptoras atuam no controle biológico desses indivíduos por serem predadores muito vorazes de ovos dessa espécie. Tranquilo? Então, existe a importância desses indivíduos e existem muitos trabalhos interessantes envolvendo tanto dermáptoras como predadores espodoptera frugiperda. e finalizando as nossas ordens vamos conversar sobre os neurópteros. Uma ordem bem interessante, né? Neuro provém de nervura e ptera de asa, a gente já sabe disso. Então, vamos conversar um pouquinho sobre esses indivíduos. Pessoal, olha só que bacana. Os neurópteros também têm olhos bem, muito bem desenvolvidos. As antenas podem ser filiformes, tá? Mas nós também temos antenas cetáceas ou clavadas. Dependendo do grupo, podem ou não ocorrer os celos e o aparelho bucal sempre será do tipo mastigador, tá? observando o adulto com relação ao tórax nós temos três pares de pernas ambulatoriais e dois pares de asa, tá? Que são do tipo membranosa com muitas nervações caracterizando o nome da ordem. E o abdômen é bem simples, tá? Não apresenta apêndices, ele é alongado e cilíndrico. Com relação às larvas, pessoal, eu sempre comentei com vocês que larvas de joaninha eram do tipo campo deiforme e essas larvas aqui também são campo deiformes, pernas torácicas bem desenvolvidas, tá? Assim como seu aparelho bucal do tipo mastigador. Essas larvas campo deiformes e neurópteras, elas também recebem o nome de bicho lixeiro. Então, se vocês encontrarem esse termo, alguém falando bicho lixeiro, estão se referindo a essas larvas de neurópteras. Isso porque essas larvas, elas têm o hábito, ou alguns grupos apresentam o hábito de recobrir o corpo com a exúvia dos seus insetos devorados e por isso recebem o nome de bicho lixeiro. Tranquilo? Pessoal, com relação à biologia desses indivíduos, após a cópula, a fêmea coloca os ovos sustentados por um pedicelo. então, ela faz várias posturas de ovos sustentados com o pedicelo. Esse pedicelo aqui, pessoal, apresenta, ele é recoberto por uma substância, uma mocilagem repelente. Por quê? Porque, normalmente, o primeiro indivíduo que emerge poderia consumir os demais ovos. Então, é uma estratégia de defesa da espécie. Então, eles têm esse pedicelo para evitar que os indivíduos que emergem primeiro já o alcancem e, além disso, eles são cobertos como uma substância repelente. As larvas camporeiformes são extremamente vorazes, predadores, que vão completar o seu ciclo biológico, transformando-se em pupa. Essa pupa, pessoal, ela é livre ou exarada, semelhante aos colióptoros que a gente já discutiu. E, esses indivíduos podem apresentar, pode ocorrer a presença de um casulo, tá? Emergindo dessa pupa um novo adulto. Pessoal, assim como os dermáptera, existem muitos estudos interessantes sobre o potencial desses insetos como agentes de controle biológico, tá? Então, são relevantes para a agricultura. Do ponto de vista dos grupos, das famílias que ocorrem em neuróptera, basicamente, eles são diferenciados baseando-se na antena. Nós podemos ter antenas clavadas e filiformes, tá? Dentro do grupo que apresentam antenas clavadas, nós temos duas famílias, as calafide e a mirmilhontide. O que diferencia uma da outra? Em uma situação nós temos antenas mais longas, tá? E essas antenas são mais longas do que a metade do comprimento da asa anterior. Então, aqui está a asa anterior, aqui está a metade. Essas antenas são mais longas. característico de uma família. E na outra família, essas antenas são curtas, menores do que a metade do comprimento da asa anterior. Então, assim, nós diferenciamos duas famílias. Percebam, pessoal, é muito comum a gente encontrar pessoas que confundem neurópteros, principalmente dessas duas famílias com indivíduos da ordem odonata. E não tem nada a ver esses diferentes insetos. Tranquilo? Já no caso daqueles indivíduos que apresentam antenas do tipo filiforme, nós temos uma família, que é a família mantis PT, que é muito peculiar. Isso porquê? Percebam que ela tem um pronoto alongado e, além disso, nós temos o primeiro par de pernas do tipo raptatória. E a gente viu isso, uma característica dos louvadeus, dos insetos que pertencem ao grupo mantódea. Ok? E, além disso, nós também temos, pessoal, dentro dos insetos neuróticos que possuem as antenas do tipo filiforme, a família emerobide e crisopide. Esses indivíduos aqui são mais escuros, apresentam uma coloração parda. Esses indivíduos são esverdeados. Entretanto, além da cor, o que nos dá mais segurança para diferenciação entre indivíduos de uma família e outra está associado às asas anteriores possuírem nervuras transversais bifurcadas dentro de emerobide e isso não ocorre, nós temos nervuras simples em crisopide. Tranquilo? Então, isso que diferencia, além da cor, a presença de nervuras bifurcadas em emerobide, é um outro fator que diferencia um grupo do outro grupo que apresenta nervuras transversais costais simples. Tranquilinho, pessoal? Também são importantes dentro do contexto de controle de pragas como predadores. Pessoal, tanto a ordem odonata quanto a ordem dermáptera e neuróptera, elas podem, mais informações podem encontrar aqui no livro do Manual de Entomologia Agrícola. Tranquilo? Então, eu acho que com isso a gente tem um conhecimento um pouco maior sobre essas três ordens e em qualquer situação vocês podem enviar dúvidas para o e-mail da disciplina ou então durante os horários de monitoria elas também podem ser sanadas. Obrigado, pessoal, e até mais!